Sim, eu acho que na primeira parte tivemos ocasiões claras de gol. Eu acho que podíamos ter terminado a primeira parte com algum gol de ventaja, mas por sorte veio o gol de Javi, que nos deu a vitória, e muito contento porque era um resultado que precisava. E notas que os jogadores do Benfica não estão ainda na forma que se viram na época passada. É o seu caso. O que é que se passa? Eu acho que passa um pouco do que já falaram, que muitos jogadores com o tema do Mundial chegaram um pouco tarde. Também está claro que os rivales também jogam. Eu acho que cada jogo é mais difícil para Benfica, porque é normal. Quando um equipe sai campeão, os rivales já vêm com outras mentalidades. E eu acho que não tem que colocar excusas. Tem que recuperar rápido, de repente que não esteja bem físicamente. Agora temos muitos jogos em poucos dias. E eu acho que não tem que colocar excusas, só trabalhar. Você sentia hoje um jogador mais cansado, por exemplo, do que ano passado? Não, não, não me sinto mais cansado. Me sinto normal, igual que todos, porque todos estão jogando muitos jogos. E é normal. Eu acho que não tem que pensar muito se estamos mal físicamente, se viremos tarde do Mundial. Eu acho que agora já estamos no torneio, tem que jogá-lo. E o que venha depois, tem que deixar para depois. E meterse na cabeça que temos que conseguir o bicampeonato e nada mais. Tchau. 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 Tchau.